Fala galera, aqui é o Bonta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, pra fazer o que? A nossa conta começou no 06, galerinha, eu estava aqui, nós estamos, né, evoluindo na conta principal o assentamento, tá? Então eu tô deixando toda a evolução descoberta do assentamento pra conta principal e nessa conta que a gente tá fazendo outras coisas. Só que de vez em quando eu venho aqui e dou uma brincada aqui no assentamento também, tá? Eu não sei se você já cliquei aqui agora, acho que eu cliquei agora há pouco, né? É a conta do 0, a conta principal que ainda não evoluiu. Eu estou com um mucado de itens aqui, tá? Tô com um mucado de itens aqui e na minha base tô com um mucado de itens que a gente vai pegando diariamente aqui e eu não tô evoluindo muito. Então, galerinha, o que eu preciso fazer? Eu preciso construir um gerador, né? Até a missão aqui, ó, fala que eu preciso construir um gerador, porque eu estou, galerinha, aqui no segundo ato, no quarto capítulo, na missão 2, né? Aí vai ter a missão 3 e acaba esse ato 2, né? Eu preciso construir um gerador, só que pra mim construir um gerador, né? Eu preciso aqui, ó... Eu preciso de cabo de alumínio, cabo de alumínio. Eu acho que eu não tenho nenhum cabo de alumínio, tá? Eu acho que eu não tenho, pronto. Acho que eu não fiz cabo de alumínio. É, não tem. A gente não tá ganhando cabo de alumínio, a gente tá ganhando a mangueira, né? Se eu não me engano, é isso. Então, pra mim fazer o cabo de alumínio, eu preciso da bancada que faça cabo de alumínio. Que, se eu não me engano, é na oficina e mesa de composição. É a mesa de composição que eu tenho que fazer. Pra mim fazer essa mesa de composição, eu já tenho praticamente todos os itens aqui, né? Só que eu não tenho a moldura leve. Pra mim fazer a moldura leve, eu preciso... De onde faz a moldura leve? Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Moldura leve. Faz na mesa de montagem. Então, eu preciso da mesa de montagem. Deixa eu ver aqui, ó. Mesa de montagem. É isso daqui que eu preciso fazer, galera. Mesa de montagem. Pra eu fazer a mesa de montagem, eu preciso de alumínio e mola. Então, eu vou pegar a placa de alumínio e mola lá na minha base principal, tá? Já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando com a mil, galera. Estamos aí. Deixa eu ver que vídeo que vai ser esse vídeo aqui. Se eu não tiver errado, aqui vai ser 194. 194 vídeos já de evolução dessa conta. Tô detalhando demais a evolução dessa conta. Eu tenho aqui, galera. Deixa eu ver se é nesse baú ou não é esse. Esse daqui, ó. Que é os itens de lá, né? É os itens de lá, galera. Aqui, ó. Já tem. Já tem o cabo de alumínio. Eu já tenho o cabo de alumínio. O que mais que eu preciso lá? Deixa eu levar essa mangueirinha aqui. Eu não sei o que mais que eu preciso lá. Não sei se eu preciso de roldana. Eu achei que eu não tinha, galera. Cabo de alumínio pronto. Né? Então, eu vou pegar aqui. Eu preciso de placa. Agora eu tenho certeza que eu preciso lá. Vou pedir placa de alumínio. E aí eu esqueci que é mais em mola. Deixa eu pedir mola. Pedir mola. Deixa eu pegar esse daqui também, ó. Você. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu preciso de mola. Deu até branco, galera. O que que eu preciso lá? Deixa eu ver aqui. Mola. Mola. Vamos pegar esse daqui. Vamos pegar esse daqui. Eu achei que eu não tinha pronto. Eu achei que eu tinha que fazer, hein? Então, já dá pra fazer outra bancadinha ali. Ou já dá pra fazer o próprio gerador? Já dá pra fazer o próprio gerador. Né? Agora eu confundi. Confundi aqui. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha. Olhadinha. Então, ó. Vamos fazer aqui, ó. Mesa de montagem. Precisa da mesa de montagem, né? Ela tem que ser feita aqui, peraí, não é que não. Mesa de montagem é na onde? Peraí. Mesa de montagem. Por que eu não posso colocar a mesa de montagem? Ai, coloca a mesa de montagem. É aqui a mesa de montagem, né? Que não. Não, não é que não. Peraí. Eu coloquei errado? A mesa de montagem é aqui, ó, galera. É aqui a mesa de montagem. Mesa de montagem é ali. Né? Eu achei que ela notificava madeira, mas não é. Né? Não é na onde ficam as madeiras. Então, aqui, ó. Mesa de montagem, galera. Né? Ela tá aí, ó. Ela faz molduras leve. Eu preciso do parafuso também. Né? Beleza. Né? Deixa eu ver se eu tenho parafuso aqui em cima. Deixa eu ver se eu tenho parafuso aqui em cima. Podia ter trago parafuso também. Tava olhando os negocinhos lá. E não peguei o parafuso. Vamos pegar o parafuso. Vamos fazer esses trens aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Tem só quatro. Só quatro parafusinhos. Mas vocês viram que eu tenho mais lá nos baús lá da base, né? Tá de boa. Tá de boa. O único ruim é que esses cômodos aqui, ó. Ele ainda tá bem apertadinho, né? Apertadinho. Madeira. Tem madeira aqui. Né? Tem as madeira e ferro ali. E já vou colocar aqui, ó. Para a mesa de montagem trabalhar, ó. Deixa a mesa de montagem trabalhando aí, ó. Pelo menos uma ali vai fazer, né? Qual o outro que a gente precisa realmente do gerador? Né? O gerador, galera... Ah, peraí. Agora eu não preciso das borrachinhas, né? Deixa eu ver se eu tenho essas borrachinhas aqui. Deixa eu ver se eu tenho essas borrachinhas. Porque eu achei que não ia dar fazer o gerador. E nem olhei que precisava dessas borrachinhas pretas, hein? Mas vamos ver aqui, ó. Se eu não tiver aqui, pego na minha base. Ó, tem borrachinha preta. Então, de boa. Já vou colocar aqui, ó. O gerador a gente tem que fazer do lado de fora. Né? Ó, o gerador... Por enquanto eu vou deixar ele aqui, né? Beleza. Então, concluiu aqui, ó, galera. Concluiu a missão. Concluiu a missão aqui. Vamos receber, né? E fale com a mensageira. Eu não vou falar com a mensageira agora, tá? Eu quero fazer outra bancadinha que eu falei que ia fazer. Se eu lembrar qual que é. Qual que é. Qual que é. Deixa eu ver aqui qual que é. É da oficina. Eu tenho que fazer essa mesa aqui, ó. Agora sim eu preciso da moldura leve. Vou precisar das molduras leve ali, galera. Então, vou precisar de mais item. Eu vou precisar do parafuso. Né? Vamos precisar do parafuso. Vamos voltar aqui. Então, parafuso pra mim fazer as molduras leve. Pra gente fazer aquela mesa ali, galera. Pra gente fazer os cabos de alumínio. Tá? Com as mangueirinhas que a gente vai usar demais, né? Na minha conta principal já estamos bem avançados aqui no assentamento. E já sei a loucura que tem que fazer. Né? Então, vou aqui, ó. Deixa aí. Aqui eu tô guardando só os itens de lá, tá? Então, vou precisar aqui de parafuso. Acho que vai caber só 16 lá. Porque fica assim, ó. Beleza. Só 16, ó. Vamos voltar lá. Vamos voltar pra lá, galera. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo porque esta aqui, galera, é a nova geração. A geração atual é a geração da evolução do assentamento. Mas como eu já tô fazendo a conta principal, não adianta eu evoluir os dois aqui todo dia, né? Não adianta, não adianta. Então, eu vou colocar aqui, galera, as molduras leves pra fazer. E já fico aí, galera. Em breve, quando eu tiver mais molduras, eu venho aqui e trago o vídeo aí pra vocês. E se você gostou, deixa o like. Eu sou o Balta, a gente vê de novo pra cima. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela. E vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.